Fala um pouquinho da Tia Fransquinha. A Tia Fransquinha eu conheci em várias oportunidades, reuniões, mas acima de tudo eu conheci pessoas que foram atingidas pela graça de Deus através da Tia Fransquinha. Todo o trabalho dela, o missionário, sendo como SOS de Deus, sendo como um aconselhamento, ministrando cura, libertação a muitas pessoas, aconselhando e levando e trazendo para Deus muitas pessoas. Então, Tia Fransquinha, para nós, é um grande exemplo de vida doada e que toda a sua vida é um testemunho da graça de Deus, inclusive na sua morte, por tudo que nós vimos e ouvimos, também é um testemunho da ação de Deus que não abandona os seus queridos. Então, Tia Fransquinha, e ter cedo por nós. Obrigado, vereador.